O dono da padaria ainda está em choque. Só chora. Não consegue falar sobre o que aconteceu. O que é que fala? Desculpa. Desculpa. A tristeza é totalmente compreensível. O Ziel começou a empreender há 12 anos. Aos pouquinhos foi crescendo e equipando a padaria. E há pouco tempo tinha feito um investimento no lugar. A explosão após o vazamento de gás de cozinha abalou a estrutura. Foi então evidenciada essa necessidade de demolição porque toda a estrutura de alvenaria, a estrutura física, não tem condição de ser reaproveitada. Dado a violência dessa explosão, que nada mais é do que o deslocamento de ar oriundo dos gases que se queimaram na hora do fato. A polícia técnico-científica esteve na padaria e vai emitir um laudo em até 30 dias. A polícia civil apura o caso. Fizeram a perícia de local e nos próximos dias eu vou ter o resultado dessa perícia. Eu também adotarei outras providências com o fim de apurar o que de fato aconteceu. A empresa responsável pelo gás também vai fazer uma perícia. As imagens de circuito mostram quando o padeiro chegou por volta de 4 horas da tarde. Ele entra e acende a luz, momento em que acontece a explosão. Era feriado. A padaria foi fechada ao meio-dia. Às 4 horas da tarde o padeiro chega para preparar algumas quitandas que seriam vendidas no dia seguinte. Então o vazamento de gás foi durante pelo menos 4 horas, período em que o ambiente ficou totalmente fechado. Ele liga a luz a uma leve faísca e ocorre a explosão. Não teve muito fogo. É um tipo de incêndio diferente, mas com uma enorme capacidade de destruição em muito pouco tempo. O incêndio que aconteceu aqui, ele foi o resultado de um acúmulo de gás que vazou da central e uma ignição, uma fonte de ignição que foi o interruptor da lâmpada. Esse processo de queima gera fogo, mas é uma coisa muito rápida. Não é um fogo que se mantém, por exemplo, fogo num papel, numa madeira que fica lá queimando por horas. Não, aqui é questão de segundos. Ele explode, gera uma explosão com a descarga de energia muito forte, muito calor e depois cessa. Foi isso que aconteceu aqui na padaria. O padeiro Wesley Ribeiro Neto teve 70% do corpo queimado. Ele foi socorrido em uma unidade de pronto atendimento que fica praticamente ao lado da padaria. De lá, foi levado no helicóptero do Corpo de Bombeiros ao UGOL, hospital que conta com uma ala exclusiva para tratamento de vítimas de queimaduras. O estado de saúde dele ainda é grave. Ele fez uma cirurgia agora de tráqueo para poder estubar, né? E fez essa tráqueo que é para evitar alguma infecção, uma piora. A tráqueo seria mais fácil, segundo a médica, é o melhor tratamento. Os bombeiros alertam para o perigo de quando há um vazamento de gás e a pessoa que vai entrar no imóvel não percebe isso. É preciso sempre ter atenção. Ao adentrar o ambiente, seja na cozinha da sua casa ou no seu local de trabalho, se sentir um cheiro estranho, cheiro de gás, cheiros estranhos, já saia do ambiente imediatamente. Não ligue luz, não acenda fósforo, cigarro, essas coisas, porque o gás é preparado para que as pessoas percebam. Ele tem um cheiro ruim. Esse cheiro é exatamente para alertar as pessoas de que há gás ali. Havendo gás, saia do ambiente, não permaneça no ambiente, que tem um risco de explosão. Havendo gás, saia do ambiente, não permaneça no ambiente, que tem um risco de explosão.